Beirando R$ 7.800,00 e 10 picks confirmados, o INSS chega com duas vitórias para salvar aposentados agora no mês de fevereiro. E além desta informação, traremos uma outra informação que a editora já colocou na tela para vocês. Matéria da revista Exame Governo Lula oferece 8% de reajuste. Vou discutir aqui com vocês essas duas informações. Por isso, se você já ficou interessado em saber mais sobre essas informações, saber do que se trata esses valores liberados, os 10 picks confirmados e o reajuste de 8%, como que vai funcionar já para o mês de março, vou explicar tudo agora neste vídeo para vocês. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Quero agradecer a sua presença, que você tem um dia iluminado, uma semana abençoada. E vamos lá então, pessoal. Você que não é inscrito, não é inscrito ainda no nosso canal, aproveite esse momento para clicar ali no botão de se inscrever, tá? É totalmente de graça, você não paga nada. E toda semana, todos os dias, recebe vídeos informativos com as últimas notícias do INSS. Qualquer movimentação a respeito de pagamentos, de ajuda, de benefícios sociais, a gente está aqui trazendo para vocês, tá bom? Então inscreva-se, é de graça, compartilhe o vídeo, deixe um comentário aqui embaixo, me falando de qual cidade, qual estado do Brasil você está assistindo o nosso vídeo, tá bom? Vamos lá então, pessoal, para a charada do dia e depois para as informações. Olha só, a de hoje está difícil. O que é, o que é? Tem cabeça e tem dente, não é bicho e nem é gente. Quero saber aqui nos comentários, deixa a sua resposta. O que é, o que é? Tem cabeça, tem dente, mas não é um bicho e nem é uma pessoa. O que será que é? Deixa aqui embaixo nos comentários, não vale pesquisar na internet, tá bom? E agora sim, vamos passar para as informações, editora, coloca na tela aí. INSS tem duas vitórias para aposentados e pensionistas em fevereiro. O Instituto Nacional do Seguro Social tem duas boas notícias para aposentados e pensionistas. Se o mês de fevereiro foi apertado, essas vitórias vão alegrar e aliviar o bolso de quem passou da conta sem querer. As boas notícias envolvem picos maiores para essa lista de 10 beneficiários e mais 10 pagamentos para a alegria de milhares de segurados. Para quem sabe, conforme dados do governo federal, pessoal, hoje o INSS paga 39 milhões de pessoas todos os meses. Conforme as informações expostas pelo site do governo federal, no próximo dia 23, começa a ser pago os benefícios. São 10 ao todo, uma vez que ele tem relação com o último número do cartão do segurado, o famoso último dígito do NIS, né? Como de costume, começam a ser pagas as pessoas que ganham até um salário mínimo e em determinada data iniciam os salários das pessoas que ganham acima de R$1.412,00. Tá bom? Vou passar bem rápido para vocês aqui os calendários e depois eu quero discutir com vocês esse reajuste que o governo Lua oferece de 8%. Quem que vai receber e já está aprovado, vai começar em março, eu já vou passar para vocês. Primeiro eu vou passar bem rapidinho aqui os calendários. Então vamos lá, pessoal. No dia 23 de fevereiro, está quase chegando, tá? Começam então os pagamentos para quem tem o NIS terminado em 1 no dia 23, NIS terminado em 2 no dia 26, NIS final 3, dia 27, NIS final 4, dia 28, NIS final 5, dia 29, NIS final 6, 1º de março, NIS final 7, dia 4 de março, NIS final 8, dia 5 de março, NIS final 9, dia 6 de março, e termina o pagamento então para quem ganha até um salário mínimo no dia 7 de março com o pagamento dos beneficiários com o NIS terminado em 0. E para quem ganha acima de um salário mínimo, começam os pagamentos para quem tem o NIS terminado em 1 e 6 no dia 1 de março e vai até o dia 7 de março para os NIS finais 5 e 0, tá bom? E qual a boa notícia envolvendo esse PIX de R$ 7.800? Agora a editora colocará na tela essa informação. Qual a boa notícia envolvendo o PIX de R$ 7.800? Conforme informações do Globo, com o aumento do salário mínimo e a tabela de contribuição do INSS foi reajustada a partir dos salários de janeiro. Dessa maneira, o novo teto do INSS passou a ser R$ 7.786,02. Esse valor supera os R$ 7.507,49 pagos antigamente, tá? Então esse pagamento de R$ 7.800 é o novo teto do INSS. E agora, governo Lula oferece reajuste de 8%. O impacto nas contas públicas é de R$ 11,6 bilhões. Proposta inclui também aumento de R$ 200 no Vale Alimentação. Para quem quer esse reajuste de 8%? Eu vou trazer agora essa informação para todos vocês. O governo Lula propôs a representantes de sindicatos um reajuste salarial linear de 8% para todos os servidores públicos do Poder Executivo Federal. Válido a partir de 1º de março. A proposta também inclui um aumento de R$ 200 no Vale Alimentação dos Funcionários Federais. Os números foram discutidos em reunião na quinta-feira entre o Ministério da Gestão, pasta responsável pela relação com os servidores e representantes sindicais. O governo ainda espera enviar a proposta de reajuste ao Congresso Nacional por medida provisória para que eles passem a valer imediatamente. Uma nova rodada de negociações deve ocorrer na semana que vem. Então, pessoal, deve funcionar agora esse reajuste de 8% já de forma imediata porque a medida provisória, como vocês sabem, tem um vigor de lei por 120 dias. Então, a partir do momento que o governo, o presidente, emite essa medida provisória, ela passa a valer imediatamente, como se fosse uma lei, por 190 dias. O impacto desse aumento será de R$ 11,6 bilhões, valor já previsto no orçamento desse ano para o reajuste salarial de funcionários do Executivo. Esses recursos foram reservados por conta da chamada PEC da transição que ampliou em R$ 169 bilhões os gastos do governo para este ano. O reajuste para servidores, porém, tem um impacto fiscal permanente, não se limitando para este ano. A PEC foi prioridade do governo durante a transição e ampliou uma série de gastos. É com recursos dessa PEC, por exemplo, que o governo conseguiu turbinar o programa Minha Casa Minha Vida e manter o Auxílio Brasil, atual Bolsa Família, no valor de R$ 600. Com a PEC da transição, que foi muito debatida lá em 2023, 2022, quando estava começando a se discutir sobre essa PEC, ela foi muito criticada. Enfim, mas agora vocês podem ver que, pelo menos para este ano, o valor da PEC da transição vai ser suficiente para pagar esse auxílio, esse auxílio não, esse reajuste, na verdade, para os servidores públicos por um tempo determinado. Só que esse aumento de R$ 11,6 bilhões, ele é para sempre. Agora que foi aprovado esse reajuste, essa PEC não vai suprir os próximos anos. Então, o que o governo vai ter que fazer para conseguir pagar essa diferença ou emitir dívida ou aumentar os impostos do cidadão para cobrir essa despesa com funcionalismo público? Eu quero saber de você a sua opinião agora aqui nos comentários. Então, utilizem o campo dos comentários aí para deixar a sua opinião. E aí, gostou desse reajuste de 8% para os servidores públicos? E também, comenta para a gente se está ansioso para receber os pagamentos do mês de fevereiro do seu benefício do INSS, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo. Duas vitórias e mais o reajuste para vocês. Já espero que vocês tenham gostado, tá? Inscrevam-se no canal e nos vemos em um próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês e tchau, tchau. Tchau. Tchau.